André Suracho de novo. André Suracho assume o novo namorado e faz declaração, quente e cheio, que eu não amo, que eu mais amo, ela falou. Nesse domingo 8, André Suracho surpreendeu os seguidores ao anunciar que mudou seus atos de relacionamento. A modelo acaba de dar uma nova chance para o amor e assumiu seu primeiro namoro após o termínio do seu casamento com Tiago Lopes. Em seu Instagram, ela publicou fotos ao lado de Sérgio Carvalho, o homem responsável por conquistar seu coração. Tô namorando, apaixonada, declarou ela. E em seguida ela voltou a exaltar o amado, o cheiro que eu mais amo, escreveu. Apesar da novidade, ela limitou os comentários da publicação mostrando não estar disposta a ver os seguidores opinando sobre a relação. Vale resaltar que nos últimos dias, André Suracho havia aberto vagas para homens e mulheres que quisessem gravar filmes adultos com ela. Eu e o Arthur estamos selecionando os criadores de conteúdo, não importa o teu gênero, ela anunciou ela. Pessoal, esse comentário que ela fez, que precisa de gênero, tá no canal, hein? Pode dar uma olhada no canal que tá no canal. Se você quer gravar comigo, eu conheço alguém que quer gravar comigo por collab. Envie um direto para o Arthur, envie o seu perfil e fale que tem interesse em produzir conteúdo junto comigo. Aperta as inscrições, completou ela. Agora, resta saber se ela volta atrás da decisão ou irá ter um relacionamento aberto com um novo namorado, onde também pode se relacionar com outras pessoas. O amor tá sendo a última sugestão pra viverem juntos. O amor é verdadeiro, porque não existe mais. O amor se foi, o amor tá indo embora. O amor é só fazer um sinal assim, ó. Acho que tá tudo ok. Não existe mais verdadeiro amor. Por isso que eu digo, a vida antigamente era muito melhor. Um amava o outro de verdade. Vou ficar por aqui. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.